E atenção, paz! O retorno das atividades na rede estadual. Ontem eu falei da municipal aqui de Cuiabá, agora eu estou falando da rede estadual de ensino. Está confirmado para fevereiro, gente. E a Gabriela Arantes tem mais informações. Olá Juliana, bom dia a todos. O retorno será no dia 1º de fevereiro no sistema híbrido, presencial e não presencial. Primeiro, voltam os professores, diretores e assessores, que terão uma semana pedagógica de 1º a 5 de fevereiro. Já no dia 8, será a vez dos alunos com revezamento. Segundo a Secretaria de Saúde, todas as escolas estaduais receberam no fim de 2020 recursos para comprar álcool em gel e máscaras. Outras ações também vão ser adotadas nas unidades escolares para manter todos os protocolos de biossegurança e evitar a contaminação pela Covid-19. Além de Mato Grosso, mais 14 estados já anunciaram que a educação será retomada no sistema presencial. É com você aí no estúdio. Obrigado Gabi, ó, é isso. Você que tem filho, neto, alguém que depende de você, que está no ensino, na escola estadual, ensino estadual, então fique atento, procure a escola, procure os diretores para entender certinho como vai funcionar esse sistema. porque eles ainda precisam encerrar o ano letivo, né, eles ainda não encerraram esse ano letivo. Então, não é matrícula, ao contrário do ensino municipal de Cuiabá, que abriram as matrículas para novos alunos, a questão do estadual ainda não encerrou o ano letivo. Então, procure, vai atrás, porque é muito importante ficar atento. Esses alunos já perderam, tiveram um ano tão difícil na escola e um ano é muito tempo. Então, vamos ficar atentos, vamos acompanhar, porque ali, ó, começo de fevereiro, as aulas já vão voltar. Então, pais e responsáveis, procure a escola estadual que seus filhos estão matriculados para entender certinho como vai funcionar essa volta às aulas.